Olá, boa noite. O consumo de drogas e a violência tem preocupado os moradores do bairro Rincão. Para tentar reverter a situação, autoridades do município já foram procuradas. DJ Cebola é o presidente da Associação dos Moradores da Vila Sanga Funda, no bairro Rincão. Ele conta que a comunidade do local está preocupada com a situação e que, por isto, pedidos de ajuda já foram feitos às autoridades. A situação de lá a gente vê que é muito crítica, porque a questão da droga, o crack tomou conta do bairro. Então até a associação está vendo algum projeto com algumas autoridades para ver que a gente pode mudar no bairro, porque a situação está bem terrível, não está fácil. Os moradores reclamam do descuido da praça. De acordo com eles, este é um dos pontos de maior insegurança do bairro. O vereador Luiz Carlos foi procurado pela comunidade. Ele diz que o que mais preocupa é o intenso consumo de drogas na vila. Infelizmente a droga está tomando conta dessa juventude toda, e o crack principalmente, que é uma droga que vicia muito rápido. E ali se tornou um corredor, onde diversas pessoas, diversos lugares do município, vêm para buscar droga no bairro Rincão. Para aumentar a segurança no bairro e inibir o consumo de drogas, a Brigada Militar já está trabalhando e ainda planeja novas ações no Rincão. Um dos projetos é o patrulha escolar, que vai atuar junto com a comunidade. E a participação das pessoas é fundamental para o trabalho da polícia. A Brigada quer a participação, precisa a participação, porque a Brigada está aí para auxiliar, para combater e exercer o seu trabalho, que é a segurança pública da comunidade. Mas nós precisamos da participação da comunidade. A comunidade pode contatar a Brigada através do telefone 190, ou então dos telefones 3584-7374 da 2ª Companhia, que é responsável pelo bairro Rincão, e o 3584-6831 do 3º Batalhão de Polícia Militar.